Marcelo e Nalva, olha aí. Eu disse que ia mandar um vídeo pra vocês hoje. E aí, quando é que vem? Quando é que vem? Olha aí, Manoela aí também, olha. E o Gustavo também, olha. Todo mundo. Parrachos do Rio do Fogo, olha. Alto mar. A terra fica um pouco distante, olha. Olha, tem música ao vivo ali, viu? O seu nome cantou. E tem bar também aqui, olha. Ali.